Tem, o advogado do Grêmio, o Cacalo, está lá, ele pode te falar, isso não é verdade, agora tem 200 mulheres ali, lá no Galo também tinha, sabe, e eu não me acovardei, eu não tenho orgulho de estar passando por uma situação dessa, não é fácil para mim, cara, eu ter as minhas filhas vendo essa entrevista hoje, eu ter a minha mãe vendo, eu não me orgulho de estar falando desse tema, eu se eu pudesse, não estar no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá, pelo menos, enquanto as coisas aconteceram, eu não fiz nada, cara, se é que aconteceram, eu não tenho um quarto, é um L, você não sabe, você não vê, eu não sei, minha parte é essa, nós não estamos num momento em que mais importante é a palavra da mulher, a palavra da mulher não é que o Cuca não esteve lá, não falou Cuca, mas assim, não, não conheço, não vi, não estava, e eu não estou falando que não estava, daí como que eu posso ser condenado hoje, ter 200 mulheres aí me condenando, pelo que é, sabe, é difícil para a gente, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu saí lá no Galo, dentro de uma condição assim, e saí de lá, eu acho que até aquelas mulheres que não eram a favor no momento que eu fui, ficaram depois, agora quem me conhece, e vocês, a maioria me conhece, sabe quem eu sou, sabe de que forma eu ajo, o quanto eu respeito.